O Fluminense enfrenta hoje à noite o time do Red Bull Bragantino e chegará para a sua terceira fase da Copa do Brasil, o segundo jogo da terceira fase. A gente espera muito que o Fluminense saia de hoje vitorioso, mas o mais importante, é claro, é a classificação. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você verá aqui neste vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Então vamos lá. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou Tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e comenta também o seu palpite para este jogo. Quanto será que será essa? Quanto será que será? É complicado, né, Gabriel? Mas enfim, se você também quer ter mais informações, quer ter o resultado ao vivo, você vem aqui no OneFootball, o link está na descrição. Então você baixa o aplicativo de futebol mais baixado no mundo inteiro. E lá você inclusive tem informações de tempo real do jogo. Jogo esse que será transmitido pela Globo, também pelo Premiere, mas pela Globo, né, para uma série de lugares aí do Brasil. Você poderá acompanhar a partida a partir das 21h30, porque é aquele horário tradicional da Globo, né, 21h30 após a novela Fluminense e Red Bull Bragantino. Esse é o jogo de número 12 entre Fluminense e Bragantino, né, incluindo o histórico todo do time. São três vitórias para o Fluminense, quatro empates e quatro derrotas. Uma curiosidade sobre isso é que o Bragantino é um dos dez times da Série A, né, são 19 ao todo no momento. Desses 19, dez times, o Fluminense tem menos vitórias do que derrotas. Contra dois desses, falta uma vitoriazinha para a gente empatar. Um é o Santos e o outro é o próprio Bragantino. Ou seja, se a gente ganhar hoje, pelo menos serão nove só times da Série A que a gente teria mais derrotas do que vitórias. Vamos falar do jogo. Como diria Fred, né, que jogo, né, a gente pode falar. Fluminense e Red Bull Bragantino. Vai precisar ser um jogo de calma, isso é fato. O Fluminense tem isso na sua equipe, mas vem com background, né, traz do primeiro jogo uma vitória por 2x0. Não só uma vitória por 2x0, não é só o que o resultado, o que o número diz. Mas principalmente o futebol que jogou. Jogou muito melhor do que o Red Bull, mereceu até vencer por mais. Para ser eliminado hoje, regrinha básica, né, para ser eliminado hoje o Fluminense tem que perder por 3 gols de diferença, 3x0, 4x1, 5x2 e etc. Para ser eliminado direto, isso ou mais. Se perder por 2 gols de diferença, 2x0, 3x1, 4x2, vai para os pênaltis direto. Não tem a regra de gol fora de casa como critério de desempate. Se o Fluminense ganhou aqui por 2x0 e lá perder por 4x2, tem pênaltis do mesmo jeito. Bem, e para ser eliminado, então, o Fluminense basicamente precisa que aconteça duas coisas ali não muito comuns de se acontecer. Primeira delas, o Fluminense levar 3 gols. O Fluminense com o time principal, ignorando os dois jogos ali do Carioca com o time sub-20, com o time principal nesse ano, considerando o Brasileirão do ano passado, o Carioca, Libertadores, Brasileirão e etc. Só levou 3 gols, 3 vezes, nesse ano inteiro. Aquele 5x0 para o Corinthians no Brasileirão, absurdo. O 3x2 que a gente tomou do Volta Redonda no Carioca e a derrota na final do Campeonato Carioca também para o Flamengo por 3x1. Só que, outro fator que também precisa acontecer, né, se a gente não adianta nada a gente levar 3 gols e a gente fazer, seria a gente não fazer nenhum gol. E bem, a gente não fazer nenhum gol também só aconteceu 3 vezes nesse ano, lembrando que nesse ano já são mais de 30 jogos. Dois empates com o Atlético Mineiro e São Paulo, ou seja, a gente não fez mas também não levou, e a derrota já super citada para o Corinthians por 5x0. Ou seja, são duas coisas ali que não são muito comuns de se acontecer, a gente perder por 3 gols de diferença, por exemplo, só aconteceu no caso lá do Corinthians. Então, para isso acontecer, teria que acontecer algo absurdo que a gente espera que não aconteça. Como eu falei, não tem a regra do gol fora de casa como critério de desempate nessa fase. Também não tem VAR nessa fase, vou falar de arbitragem depois. E outro ponto é, basicamente esse joguinho de hoje, essa classificação, vale 2.700.000 reais. Esse é o valor da cota para quem chega nas oitavas de final. Por último, como informação básica também, vale um destaque que é, quem o Fluminense passando hoje pega sorteio sem pote definido. Ou seja, pode pegar São Paulo, pode pegar o Santos, pode pegar qualquer um na próxima fase, avançando, tem um novo sorteio sem pote definido. Vamos embora para a bola em campo para ver como que a gente pode avançar. É, bem, bola em campo na área e vamos falar agora do campo. O Fluminense que vem, adivinha só? Segundo o GE, provavelmente com a mesma escalação. É isso, minha galera, é isso. Vou botar aí na tela para você a provável escalação do Fluminense que vem com essa turminha aí. Fred como centroavante, mantido, jogou a última partida, manteria como escalação, vamos na ordem normal. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier Manuel, Lucas Clara e Egídio, Martinelli e Iago, Caio Paulista, Nenê e Gabriel Teixeira e Fred no ataque. Mantida a escalação, confesso que acho normal que seja mantida a escalação, apesar de Ganso ter sido relacionado. O Ganso viajou com o time, a negociação com o Santos esfriou e ele estará no banco, não só a negociação esfriou como a indisposição dele do final de semana já está recuperado disso também. Estará no banco, né? Mas também não acho que já seria a mudança direta voltando com o Ganso de titular no lugar de Nenê. É fato que o Nenê tem destoado do resto do time, mas o fato de Cazares estar com a seleção equatoriana também influencia no fato da manutenção de Nenê como titular. É aquele negócio. É um jogo contra uma equipe que joga e deixa jogar. Isso está provado, isso está na alma ali. Até o Diego Pérez, que participou com a gente aqui na quarta passada, falando do Red Bull Bragantino, fala isso. Joga e deixa jogar. Aconteceu isso com o Fluminense, aconteceu isso com o Bahia. O Bahia teve uma desatenção absurda quando fez 2x0. O Red Bull estava pressionando, estava conseguindo chegar ao gol e não conseguia fazer o gol. E o Bahia foi cirúrgico. O Fluminense tem que fazer como fez no primeiro jogo. Ser cirúrgico, mas não dar espaços. E para isso, quem que é importantíssimo? Caio Paulista e Gabriel Teixeira. São essenciais para esse esquema de jogo, porque são os jogadores que impedem que os laterais adversários, principalmente o Aderlan, que ataca muito, a ofensividade deles, conseguem retomar essa bola. E quando o Fluminense retoma essa bola no campo de ataque, subindo suas linhas, são os jogadores que dão profundidade, que abrem espaço para o Fluminense. Ou seja, são dois jogadores muito importantes, tanto defensiva quanto ofensivamente. Pelo meio, segue aquela importância dos volantes, mas segue o recado também dos volantes. O cansaço acumulado é nítido. São 10 jogos seguidos, jogando com a mesma dupla de volantes, num espaço de mais ou menos um mês. Se o Fluminense conseguir uma vantagem confortável, que a gente espera que consiga logo no primeiro tempo, 2-3-0 no primeiro tempo, seria algo meio impensável, mas pode acontecer um 2-0 no primeiro tempo. O Fluminense e Roger precisam pensar nessa questão física para o segundo tempo. Não pode deixar Iago Martinelli jogar em 90 ou 85 minutos mais uma vez. Estando o jogo apertado, obviamente, eles são essenciais. A dinâmica que os dois dão, nenhum outro jogador do elenco, pelo menos dos testados até agora, ali naquelas posições, dão. Então, o Wellington com o Wellington, muda a forma, não tem boa, não tem a dinâmica de Iago e de Martinelli. E pode rolar até mesmo um teste de Calegari, mais alguns minutos ali pela volância para a Roger poder avaliar. Vale o destaque sobre o Red Bull Bragantino. É um time que, como eu falei, joga e deixa jogar. E que tem, no seu sentido de jogadores, vários possíveis desfalques e desfalques também. Permanece sem Claudinho, assim como a gente sem Nino. Nino está na seleção olímpica, jogou ontem na Sérvia. Então, Claudinho também. Então, obviamente, não chegaria tempo desse jogo. É um prejuízo maior para o Red Bull. Não conseguiu achar uma forma 100% de jogar sem Claudinho. Já o Fluminense sentiu Nino. Sentiu a falta de Nino, mas não foi absurdo. O Manuel vem jogando bem. Tem outros desfalques possíveis também do Red Bull. Apesar deles terem um time forte, mas podem não ter Elinho. Tem uma série de jogadores ali que estão sob dúvida. Alejandro, que era banco, entrou no jogo contra a gente. Até entrou mal. Teve Covid, então também já está fora. O Red Bull é um time forte, assim, dentro dos parâmetros. Não é o time para brigar por rebaixamento no Brasileirão. O que na terceira fase, isso pode ser considerado um adversário forte, né? Para o padrão da terceira fase, o Santos pegou o Cianorte, o São Paulo pegou o 4 de julho, o Vasco pegou o Boa Vista, o Flamengo pegou o Coritiba da Série B. O Red Bull não é no nível desses times, é um pouco acima. Sim, tem qualidade, isso é óbvio. E que, se eles souberem se defender dessa saída, dessa subida de marcação veloz do Fluminense e conseguirem ganhar terreno para atacar as laterais, tanto o Egídio quanto o Samuel Xavier, pode criar problema para o Fluminense. A mina de ouro para eles é conseguir romper facilmente a barreira de Caio Paulista e Gabriel Teixeira e explorar com os seus pontos, seja Elinho, que comece jogando, seja Arthur, enfim, qualquer um desses que começar jogando, explorar a falha de marcação, as falhas individuais, principalmente de Egídio, e as falhas de marcação de Samuel Xavier. É, a mapa da mina para eles pode ser por ali. Espero que ele jogue em campo minado e a mina seja ativada, né? Só para lembrar, a derrota classifica hoje, né? Uma derrota de 1x0, 2x1, classifica tranquilamente. Mas o sarrafo colocado após o primeiro jogo e por essa mesma equipe, que já vem de 3 jogos em seguida sem levar gol, 4 jogos com vitórias, bem, é de que não pode ser só uma classificação simples. Mesmo se o Fluminense perder para o 1x0 e classificar sem tomar muita pressão, não pode perder o jogo de hoje. Tem que se classificar muito tranquilo. Vale a lembrança, nos últimos jogos o Fluminense tomou pressão no final, algumas pressões pequenas, como a do próprio Red Bull quarta-feira, algumas pressões muito grandes, como a do Cuiabá no domingo. Isso não pode acontecer. O Fluminense tem que matar o jogo bem mais rápido do que vem matando. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Wilton Pereira Sampaio, que é de Goiás, é da FIFA. E eu confesso que eu, particularmente, não tenho uma boa imagem do Wilton Pereira de Sampaio. Confesso, ok? Ah, esqueci de tirar aqui a telinha da escalação. Vou dar de volta aí. Eu confesso que eu não tenho uma boa imagem dele, não. Só que quando eu vejo os números assim, ele já captou muitos jogos do Fluminense, né? Mais de 20 jogos. Não achei dos jogos recentes problemas. Ele expulsou, ele era o árbitro daquele jogo, do famoso jogo de Ganso contra Osvaldo, que expulsou dois jogadores do Fluminense, mas tinha que ser expulso mesmo, tanto Gigão contra Frazan. Enfim, o histórico recente dele, tem um gol anulado ali no VAR contra o Fortaleza, de João Pedro, mas também não era uma situação tão molezinha assim. Enfim, tomara que o histórico da minha memória esteja errado no jogo de hoje. E que ele apite tranquilamente bem e não seja um personagem da partida. Bem, aqui agora no final, deixo claro que, após a partida, meu amigo, tem live no Raiz Tricolor. Eu sei que a live hoje é tarde, compreendo isso, mas conto com a sua audiência, acabou a partida, vem pra cá pra live. Saudações, Tricolores, vença, Fluminense, vença. Por favor, passa tranquilo. Quero ter conversa amanhã sobre... Ai, nossa, que problemão. Não, não, quero passar tranquilo. Passa tranquilo, na moral.